Música Enfermeiro Vilmar tem um mandato cassado por 13 votos a 1. As atualizações da Covid-19 aqui na região e mais a posse do novo secretário nacional de justiça. Essas e outras notícias você acompanha aqui na nossa Vale TV. Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo, um jeito Novo Hamburgo de ser. E Central de Alarmes, manter em segurança quem se ama não tem preço. Apresentam Vale News. Música Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos a Vale News. Desta terça-feira, eu sou a Jordana Neutra e a gente faz companhia até as 21 horas aqui na nossa Vale TV. A gente começa falando sobre a posse do novo ministro, perdão, do novo secretário nacional da justiça, que tomou posse no finalzinho da tarde de ontem. O presidente Jair Messias Bolsonaro e também a primeira-dama Michele Bolsonaro participaram então da cerimônia de posse do secretário nacional de justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Cláudio de Castro Panoeiro. Neste momento, o presidente da República assina o termo que dá posse ao senhor Cláudio de Castro Panoeiro, como secretário nacional de justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Convidamos também o ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, André Luiz de Almeida Mendonça, a assinar o termo de posse do secretário nacional de justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública. E convidamos o secretário nacional de justiça, Cláudio de Castro Panoeiro, a assinar o seu termo de posse. e convidamos o secretário nacional de justiça do secretário nacional de justiça do ministério da Justiça e Segurança Pública. própria. Portanto, quero realizar esse trabalho. E mais uma vez, diante desse binômio, vontade e oportunidade, espero estar à altura da missão que me está sendo confiada. O passado vai ficar como história pessoal, vai ficar para a minha família. O futuro, só Deus conhece, mas o presente, quem tem que executar sou eu. Espero estar à altura dessa tarefa. Muito obrigado a todos. A equipe técnica do Ministério da Saúde também atualizou os dados de enfrentamento à Covid-19 aqui no país. A gente acompanha agora trechos da coletiva de ontem, realizada no Palácio do Planalto, que teve como um dos principais temas a mudança da metodologia de contagem dos casos da Covid-19. Num primeiro momento, a gente vinha trabalhando com data de notificação. E a data de notificação, ela prejudica uma análise. Preciso fazer um trabalho estatístico e ela prejudica uma análise. A nossa intenção, e nós estamos perseguindo esse objetivo, é nós trabalharmos com a data de ocorrência. E à medida em que nós conseguirmos estabelecer o sistema com estados e municípios, para isso, vai ter essa reunião amanhã com a Secretaria Estadual de Saúde, com o apoio do Conselho Nacional dos Secretários Estadual de Saúde, para que nós consigamos alimentar essa base de dados e trabalharmos com o dato relativo à ocorrência do óbito e ao momento em que apareceram os primeiros sintomas para cada paciente. Aí nós vamos conseguir verificar a curva com a sua evolução real. Esses dados, eles são divulgados pelos estados e municípios, eles estão sendo baseados em análise clínica, o diagnóstico de um médico, que é um profissional de saúde. Eles são confirmados por testagem, feita em laboratórios particulares ou oficiais. Então, da mesma forma que nós acreditamos nesses dados que nós estamos apresentando agora, nós acreditamos nos dados que foram carregados por estados e municípios. Como eu falei, por vezes havia um atraso na notificação, particularmente de óbitos com relação à divulgação do resultado do exame, que havia, em algum momento, um represamento na realização dos exames, mas a capacidade dos laboratórios centrais dos estados, ela foi ampliada, foram feitas parcerias para poder evitar que isso continue e nós consigamos ter a maior efetividade na realização dos exames. a partir do momento que nós tivermos um sistema de informação plenamente implantado em 100% dos municípios e dos estados, seja ele o sistema de informação do Ministério da Saúde ou o sistema de informações locais, mas que atendam aos requisitos mínimos de informação que o Ministério da Saúde divulga, a gente vai deixar de receber essas planilhas que, invariavelmente, são planilhas básicas e que podem ter erros de atualização, erros de digitação, para adotar plenamente o sistema de informação que tem muitas outras variáveis de importância para a vigilância, como, por exemplo, data de sintomas, sexo, raça, cor, sintomas, idade, profissão, profissão, tem informações relacionadas aos sintomas, fatores de risco, comorbidades, ou seja, você tem vários requisitos que fazem parte desse sistema de informação e que, para a gente ter essa informação, tem 100% dos municípios e dos estados que têm que aderir ou a esse sistema ou a um outro. A partir do momento que a gente fechou isso com um determinado estado, a gente encerra as planilhas e vai ir sucessivamente, lembrando que são 27 estados, são 5.570 municípios, a nossa política, a partir de agora, como sistema único de saúde, será utilizar as bases de dados de sistemas de informação oficial. E aí, por isso, nós estamos absorvendo e precisar uma data, nós iremos acordar com os estados amanhã na reunião qual seria o tempo em que eles deveriam se adaptar, principalmente para avaliar, porque às vezes eles têm uma informação na planilha e precisam atualizar no sistema de informação. Atualizações não só no país. O governador Eduardo Leite também atualizou as ações de enfrentamento ao coronavírus aqui no estado, que registra hoje mais de 12.200 casos de covid-19. Estão em 330 municípios do estado, que totalizam 66%, portanto, dois terços dos municípios gaúchos com casos confirmados de coronavírus. E temos até o momento 286 mortes confirmadas no nosso estado para o coronavírus. Eu ressalto ainda que é uma das mais baixas taxas de letalidade do país, a nossa aqui no estado do Rio Grande do Sul, 71% já se recuperaram. E nesse momento a taxa de ocupação das nossas UTIs no estado é de 71,5%, sendo que 23,9% destes leitos ocupados são ocupados por pacientes ou confirmados para covid-19 ou suspeitos de covid-19 ou por outra síndrome respiratória aguda grave. Parece que fazer repasses em dia na área da saúde não é mais do que a obrigação, e de fato é uma obrigação do governo do estado, mas não custa lembrar que quando nós assumimos o governo, em janeiro de 2019, os hospitais estavam sem receber as parcelas correspondentes aos incentivos estaduais, a parte que compete ao governo do estado no financiamento, a saúde na alta complexidade, os hospitais estavam sem receber há três meses e os municípios estavam sem receber há seis meses. Nós regularizamos esses repasses e mesmo diante da crise não deixamos de repassar nas datas corretas o pagamento para os hospitais e para os municípios na área da saúde, porque saúde é a absoluta prioridade para nós. Como todos sabem, nós anunciamos o retorno às aulas do sul desde o dia 1º de junho, inicialmente pela modalidade remota, sendo aulas virtuais para os nossos alunos. Nós já tínhamos um plano de ampliar a educação com tecnologia, inserção tecnológica nas nossas escolas públicas do estado e a pandemia nos fez acelerar esse processo. Vai envolver esse processo 800 mil alunos, 800 mil pessoas da nossa rede. O desafio é gigantesco, ele é enorme por conta da dificuldade do acesso à internet, da necessidade da capacitação, tanto dos professores quanto muitas vezes do aprendizado do próprio aluno a usar essas ferramentas, mas nós estamos oferecendo uma alternativa muito consistente por meio da plataforma do Google, o Google Classroom ou sala de aula do Google. Falando sobre os dados da Covid-19, vamos ver os dados da Covid aqui na nossa região, no Vale dos Sinos. Novo Hamburgo registrou 10 novos casos de coronavírus. No total já foram realizados 1.981 testes em moradores da cidade, com 206 casos positivos para a Covid-19 e 6 óbitos. São Leopoldo contabilizou mais 22 ocorrências da Covid-19. Nas últimas semanas, o número diário tem apresentado um aumento bastante significativo. O município atingiu também a marca de 2.389 testes realizados, o que corresponde a 1% da população, número superior à média estadual e também nacional. O bairro Feitoria registrou o maior índice de confirmação no dia, 6 casos. Apesar disso, o arroio da manteiga segue no topo da lista, chegando a 63 casos desde o início da contagem. No total, São Leopoldo soma 369 casos positivos. Destes, 254 estão recuperados. Campo Bom registra 40 casos de Covid-19, 27 pacientes recuperados e 3 em tratamento. No momento, a cidade tem 37 casos suspeitos, aguardando o resultado dos exames. Sapiranga tem 238 pessoas com casos suspeitos e sendo monitorados, 8 em análise e 18 casos confirmados na cidade. E após oito meses de processo, o enfermeiro Vilmar perdeu seu mandato por 13 votos dos 14 vereadores da Câmara Municipal de Novo Hamburgo. Apenas ele votou em sua defesa. Agora, o suplente Rafael Lucas, do PDT, assumirá a vaga no lugar do vereador. Logo após a sessão, o agora ex-vereador Vilmar divulgou um vídeo em suas redes sociais falando sobre o assunto. Ele alega ser inocente. Olá, tudo bem? Meu nome é Vilmar, sou enfermeiro, agora ex-vereador. Acabei de ser caçado através de um julgamento político. Através de um julgamento político que foi feito aqui na Câmara de Vereadores, que se iniciou aqui na Câmara de Vereadores, foi para a Delegacia e foi para o Judiciário. Dizer bem claro para a comunidade de Novo Hamburgo que durante esses quase oito anos como vereador aqui na cidade, eu cumpri com minhas obrigações, fiscalizando o Executivo, buscando o melhor sempre para toda a comunidade de Novo Hamburgo. Mas aqui o julgamento no Conselho de Ética, desde o início, foi parcial. Essa tortura psicológica que eu já venho sofrendo desde o ano passado, eu não quero desejar ninguém. Eu não quero desejar ninguém, sabe? O que eu passei desde o ano passado. Era quase que todos os dias, sabe? Essa intimidação. Mas eu estou com a consciência tranquila, tranquila. E dizer que eu vou provar na justiça, a minha inocência, na justiça, aquelas mensagens que a relatora diz, que leu ali no relatório, são mensagens editadas. São mensagens jogadas numa galeria. Não são mensagens assim, onde ela abre as conversas no WhatsApp e mostra. Não. São mensagens que ela jogou dentro de uma galeria, que seriam os prints. Esses prints, ela não ofereceu e não quis entregar para a delegacia o telefone dela para fazer perícia. Por que que ela não quis entregar o telefone para fazer perícia? Por que que ela andava para cima e para baixo com o vereador e o inspetor Luz? Qual a intimidade? Eu tenho fotos que comprovam ela sentada na festa aqui da Câmara, tomando cerveja, sentada na mesma mesa com o inspetor Luz. Uma pessoa que toma remédio controlado não pode tomar medicações, não pode tomar cerveja. Então realmente o que aconteceu hoje foi um julgamento político aqui. Em Novo Hamburgo, policiais militares da ROCAM do 3º Batalhão de Polícia Militar prenderam um homem com revólver calibre .32 e munições. Essa foto é que a gente acompanha no nosso vídeo. Agora uma boa notícia para a cidade de Novo Hamburgo. Mais de 70 famílias da Vila Martin Pilger fazem parte do processo de regularização fundiária. Sete casas de alvenarias de um total de 70 já começaram a ser construídas. As residências contarão com dois quartos, sala, cozinha e banheiro. Quatro delas serão adaptadas para atender pessoas com deficiências. Um importante ganho aqui para a cidade de Novo Hamburgo. Vamos a um breve intervalo para os nossos apoiadores. Não saia daí! Falando um pouco dos 30 anos da Forrotec, uma empresa que se estabeleceu no mercado, no setor calçadista de componentes em Novo Hamburgo. E vem nesse tempo todo desenvolvendo produtos que possam fazer produtos de alta performance, de qualidade para o setor calçadista, moveleiro e artefatos. Claro que isso tudo devemos às parcerias, à fidelidade, ao nosso trabalho. Não só dos nossos clientes, como os nossos companheiros, nossos parceiros, nossos funcionários que hoje estão com a Forrotec. Então, vai aqui o meu agradecimento dos 30 anos. É uma luta constante e seguimos nesse caminho, nesse projeto que a gente levantou nesses anos todos. Novo Hamburgo tem amanhecido cada dia melhor e está de braços abertos para receber você. A cidade foi revitalizada para melhorar a vida da população. Jovens são preparados para um futuro com mais oportunidades. prédios estão ganhando forma para incentivar o desenvolvimento. E o Parcão conta com mais estrutura para você aproveitar novos ares. Seja bem-vindo ao futuro de Novo Hamburgo. Venha conhecer. Estamos de volta do nosso intervalo. Foi rapidinho. E vamos relembrar o que aconteceu na casa da advogada Anália Goretti, de Campo Bom. O que deveria ser uma operação policial para prender criminosos, deixou uma família traumatizada. Dez policiais civis de pelotas, fortemente armados, invadiram a residência e deixaram por quase duas horas as quatro pessoas sob a mira de armas de grosso calibre e sob acusações de integrar quadrilha de tráfico de drogas. Ontem, Elu e o presidente da OAB da cidade estiveram na Estação Hamburgo com o Rodrigo Steffen, falando sobre o episódio. Foi uma afronta. Foi uma afronta da Constituição, em primeiro lugar, nossa lei maior, que é clara que a residência é inviolável, exceto por ordem judicial com critérios. Então, a ordem judicial não teve os seus critérios obedecidos. Ela era clara que nós deveríamos ser abordados e, em resistindo, que então, obviamente, a força policial fosse utilizada. Essa primeira parte não foi obedecida, até, tenho dito, parece ironia, mas será que nós temos um agente policial que não sabe interpretar a lei? Porque a ordem judicial, ela era clara. Os termos eram claros. A gente sabe que nós temos o apoio da seccional. A seccional tem trabalhado bastante forte com as subsessões. Assim que nós tivemos notícia da doutora Nália, nós tomamos as providências, fizemos as comunicações. O doutor Breyer também já recebeu a doutora Nália Lata tomando as providências. E eu acho importante deixar claro, e isso não é só uma posição minha, seja como advogado, seja como presidente da OAB, é da doutora Nália também, tenho certeza que da seccional, nós não somos contra o procedimento policial, o cumprimento de mandados, esse não é o foco ou o problema. A dificuldade, o que nós não podemos compactuar, é a forma de como esses mandados, ou essas buscas e apreensões, cumprimentos, são executados. Nós sabemos que existe uma gama de locais que os policiais vão trabalhar, de pessoas que são diferentes, entre pessoas de bem ou talvez não, mas isso faz parte da função deles e da identificação, da leitura que eles têm que fazer. Fazer a abordagem de uma família, o cumprimento do mandado sem o respeito da interpelação prévia, antes de utilizar a força policial, a força bruta, não se justifica. Uma vez que a colega se identificou com uma advogada e tem o seu escritório, o Ministério Público também deve acompanhar isso de perto, o doutor Breira já fez contato com o governo do estado, nós sabemos que essa investigação está em andamento. Agora a doutora Nália já forneceu a documentação, a ata de registro da residência, fotos, os vídeos do local, e as autoridades receberam, e nós como instituição vamos acompanhar de perto esse desenrolar. Ainda falando do mês do meio ambiente, esse mês de junho, vamos conferir agora o vídeo da Secretaria de Meio Ambiente aqui de Novo Hamburgo, destacando a importância do trabalho das cooperativas de coleta. Vamos ver como é simples ajudar os coletores no manuseio do lixo. Hoje aqui na Cooperativa Univali trabalham 26 cooperados que tiram o sustento de suas famílias do material que chega para nós. O material vem através da coleta seletiva, dos caminhões que fazem o recolhimento na rua, e aqui o material é criado, separado e vendido. Então com a pandemia houve uma grande preocupação com nossos cooperados e começamos a pensar em ações. O nosso material aqui é uma transcoleta seletiva, então ele é contaminado, a gente não sabe de onde vem esse material, então nós tínhamos que não parar o serviço, mas achar ações que nos levassem a ter uma proteção. Nós, quando estourou a epidemia, nós não tínhamos máscaras para comprar, aí nós tínhamos que inventar nossas próximas máscaras, aí nós compramos uma máquina de costura e precisamos fabricar as máscaras para nós mesmos. Na sequência as pessoas se interessaram e começou a surgir voluntários para fabricar para nós. Então todo o EPI foi fornecido para nossos cooperados para que eles pudessem trabalhar em segurança e evitar a propagação desse vírus dentro das nossas cooperativas e para as famílias dos cooperados também. Nós criamos várias coisas e uma das coisas que nós criamos foi a fabricação de sabão. Então a gente pega todo o óleo de fritura aqui de Novo Hamburgo, que é no cedido através da coleta seletiva, e estamos transformando esse óleo em sabão. Esse sabão é todo doado para as pessoas carentes da comunidade, para as pessoas que nos trazem material aqui, para que as pessoas possam não precisar comprar sabão, tem o recurso para comprar outras coisas que elas precisam em casa, né? A população poderia nos ajudar separando os vidros, materiais antiagudos, amarrando a boca das sacolas, tudo em pacotetínio, colocando os lixos em lugares mais acessíveis, a colocação de vidro em recipientes próprios, né? Muitas vezes a gente se corta e a questão dos cachorros também, né? Muitas vezes o cachorro solto na rua pega os garis. Bom, com a chegada desse coronavírus, a gente se viu, todo mundo, na obrigação de se adequar, né? Cada caminhão sai da empresa com o detergente e o álcool gel, onde todos os funcionários da empresa usam, inclusive o motorista e todos os três coletores. Recentemente, a gente, a prefeitura e a empresa, disponibilizaram esses containers, né? E a gente, eu vejo isso como um benefício muito grande para a cidade, né? Onde a gente tem duas cores de container, né? Tem o container laranja, que vai o lixo orgânico, né? E o container verde, que vai o lixo seco. Enquanto a gente buscou na pandemia, nós tínhamos 100% de coleta, nós tínhamos 20%, né? No centro, a gente tinha os grandes geradores, né? Que eram os comércios, grande empresa, ela enfraqueceu muito porque a empresa ficou fechada, devido à pandemia. Mas, em compensação, nos bairros, aquele morador que não largava a sacolinha dele, agora com a pandemia ele está largando, porque ele está desconecendo em casa, entende? Então, no bairro, fortaleceu mais a sacolinha. Aqui nós vamos 25 cooperados, né? Que depende dessa renda. Cada dia é uma surpresa, né? Do nosso trabalho. Mas é bem gratificante, porque tu chega assim, no final dos dias, tu pensa assim, poxa, mais de um dia a gente venceu. Os gari, eles são defensores do planeta, eles estão ali fazendo um serviço que vale ouro. A gente é a defesa, a gente defende o planeta. Então, eu acho que a população tem reconhecido o nosso trabalho e separar melhor o seu resíduo. A solidariedade, que sempre fez muita diferença em épocas de pandemia, tem um peso dobrado. O prefeito de São Leopoldo, Arivanazzi, recebeu a doação de duas toneladas de alimentos da Sinoscar, que irão ajudar muitos moradores em situação de vulnerabilidade social em São Leopoldo. Eu fiz questão de vir aqui para receber essa doação, porque nós que estamos ali na prefeitura, a gente vê todo dia, né? Dezenas de famílias, pessoas, pedindo, né? Até para os meios, as redes sociais, pedindo comida, apoio, o momento difícil, né? E quando a gente tem empresas na nossa cidade, que além de viver do seu negócio, mas também se preocupa com isso, a gente tem que valorizar muito. Porque eu acho que isso que é uma integração na cidade, né? Junto com as empresas, a prefeitura municipal, a nossa comunidade. Então eu vim para agradecer, né? É uma ação muito especial essa. Vai ajudar muitas famílias que precisam muito mesmo, né? Ficou aí nesse inverno, nesse momento que muito desemprego, muita necessidade. nós já compramos aí mais de 60, recebemos mais de 65 mil kits de alimentação, já distribuímos tudo isso. Estamos com um programa de distribuição permanente de comida, que eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer nesse momento. Mas é sempre melhor, né? Essa integração. Então eu acho que essa iniciativa da Sinus Valley aqui na cidade, né? Sinus Cart. Sinus Cart, Sinus Valley, não sei porquê que eu sou. Era antiga a Sinus Valley. É antiga a Sinus Valley. É um precário aqui da Sinus Valley, então, por exemplo, da Sinus Car, né? Que é uma empresa histórica aqui no município. Fico muito feliz. E eu acho que a prefeitura tem que valorizar, apoiar, né? Ainda é baixa a adesão do grupo prioritário da primeira etapa da terceira fase da campanha nacional de vacinação. Em Sapiranga, por exemplo, a vacinação voltada a crianças, gestantes e puérperas está com uma procura bastante baixa. O doutor Eduardo Matzalir destaca a importância da vacinação. Vou até tirar a máscara para falar com vocês de uma questão muito importante. Não podemos nos descuidar da vacina, da gripe pessoal. Estamos nos cuidando contra o coronavírus, usando máscara, álcool gel, higiene, isolamento social. Ótimo, excelente. Mas a gente não pode se esquecer daquilo que é o mais comum nessa época do ano aqui na nossa região, que é a gripe. Pessoal, a gripe tem vacina. Nós temos que nos vacinar contra a gripe. Olha só, nossa cobertura vacinal em Sapiranga está ao redor de 70%. Os idosos, 120%. Ótimo, parabéns. Os adultos, 42%. Tem que melhorar. Mas o que está mais nos preocupando é a cobertura vacinal das gestantes, puérperas e das nossas crianças. Olha só, está em torno de 30% a cobertura vacinal das crianças, das gestantes e das puérperas. Pessoal, assim não dá. Nós temos que vacinar contra a gripe. Tem vacina. Vamos nos proteger. Vamos nos vacinar. Crianças, gestantes e puérperas vão aos postos procurar pela vacina na gripe. Contra a gripe, existe prevenção, existe a vacina. Então, depende de vocês. Vamos nos vacinar. Fica o pedido. Vamos nos proteger para que pelo menos os nossos hospitais, os nossos postos não sejam procurados por muitos pacientes pela gripe. Vamos deixar para o Covid, já que para o Covid não tem vacina. mas contra a gripe tem. Vamos lá. Vamos se vacinar. Estou esperando todas e todos os pequenininhos. Um grande abraço. Espero vocês. Tchau. O Vali News de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Fiquem agora com a Estação Hamburgo de hoje. Se possível, fiquem em casa. E se forem sair, usem máscaras. Até amanhã. o Vali News de hoje. Fiquem em casa. E a lajeira. Tchau. 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 Obrigado.